O Opala é um clássico, no estilo, no conforto do bom acabamento. Mas ele é popular, na manutenção simples, no espaço pra todo mundo, na economia do novo carburador opcional para quatro cilindros. E claro, o Opala é popular também no preço. Ele foi feito pra você. E a sua vida louvação chegou lá.